Oi, gente. Cadê a Clare? Aqui é o Lucas Fustinoni. Estamos no nosso quadro de Bulas Simples, que te explica as informações mais importantes da bula, de uma maneira fácil de entender. E a medicação de hoje é sobre o diclofenapo anti-inflamatório. Então, o diclofenapo serve para diversas situações inflamatórias. Por exemplo, trauma, contusões, questão de doenças articulares, também doenças infecciosas como coadjuvante para o uso de antibióticos. Somente para o uso, se for febre, não é indicado. Como contraindicações, então, o uso diclofenapo, podemos citar aqui hipersensibilidade, algum tipo de componente, ou então algum outro anti-inflamatório não esteriodal, principalmente ao AS. Então, pessoas que já têm alergia a um anti-inflamatório, pode estar fazendo alergia a outros anti-inflamatórios. Questão também de distúrbios de coagulação, distúrbios gástricos, por exemplo, como úlcera. Você já sofre com alguma doença hepática do fígado ou então dos rins, uma vez que essa droga acaba sendo excretada, acaba sendo metabolizada tanto pelo fígado e excretada pelos rins, podendo causar dano. Então, você já tem um tipo desse problema, sempre, sempre que está investigando antes de tomar. Por segundo anti-inflamatório, é muito importante também tomar a menor dose possível e pelo menor curto espaço de tempo. Tem muitas pessoas, principalmente idosas, que chegam a morrer, gente, por questão de sangramento gastrointestinal. Então, a pessoa já tem um problema de úlcera causado por anti-inflamatórios, começa a ter um sangramento e pode levar à morte. Então, muito cuidado com isso. Mas, principais causas, então, nos idosos de sangramento do estômago é o uso indiscriminado de anti-inflamatórios, entre eles o diclofenaco. Também é muito importante, se você está com um tipo de infecção, infecção de garganta, uma pneumonia, esse medicamento pode reduzir esses sintomas e a pessoa não tratar a questão base, então, aquilo que está causando a dor. Então, é muito importante sempre utilizar a medicação somente com orientação médica. Eu sei que é muito fácil de comprar e vender nas prateleiras. O diclofenaco, sim, aceita, mas olha só quantas complicações pode vir do seu uso indevido. Muito importante, também, que ele não deve ser utilizado por crianças abaixo de 14 anos de idade. Às vezes, a criança está com alguma dor, alguma inflamação, a mãe vai lá e dá o diclofenaco, isso também não pode, gente. A posologia, então, é tomada via oral, tomada pela boca, com um copo de água ou outro líquido e longe das refeições. Não é ideal estar tomando ano durante as refeições. O seu médico vai dizer exatamente a posologia, que pode servir duas a três vezes ao dia, e o tempo determinado pelo seu médico. Muito importante, gente, esperar o efeito da medicação, não ficar tomando um comprimido em cima do outro, para achar que vai vir um efeito mais rápido. E uma vez que ele já desviou a dor, que está na prescrição do médico, já interrompeu o uso. Muita gente compra uma caixa com mais comprimidos e quer tomar até o final, ou então guarda para outra ocasião. Isso pode ser perigoso. Como efeitos colaterais estão registrados, a pessoa pode sentir náusea, pode ter bóbitos, dores adipinais, diarreia, dor de cabeça, alterações das enzimas hepáticas do fígado. Lembrando que muitas alterações no fígado não apresentam sintomas. A pessoa, quando tem algum sintoma, já é tarde demais. Por isso que é bom ficar de olho. Então, essa foi a bula do diclofenato. Mais informações. Lê a bula completa e só toma essa medicação com a orientação do seu médico. Espero vocês em todos os outros vídeos. Um forte abraço e até a próxima.